Abertura Desprendei um sorriso de amor Caio ao povo de lajes da crença o civismo a coragem o valor Caio ao povo de lajes a crença o civismo a coragem o valor Entre flores gentis nacaradas como as cores que adornam a rebص Um conjunto de eternas venturas, lá do céu cairá sobre nós Desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor Daí ao povo de lajes a crença, o civismo a coragem e o valor Daí ao povo de lajes a crença, o civismo a coragem e o valor Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da Secretaria Segunda Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa do Segundo Período Da Décima Oitava Legislatura Ao segundo secretário, para a leitura da ata anterior Ata 5.643 Ata da 61ª Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa Segundo período da Décima Oitava Legislatura No primeiro dia do mês de outubro de 2018 Sob a presidência do vereador Luiz Marim, reuniram-se em 16 senhores vereadores A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem emendas ou ressalvas Foi lido o expediente que deu entrada na casa Foram deferidas as indicações números 4.943 a 5.023 de 2018 Hora do dia Foi apreciada e votada a matéria constante em pauta Pedido de informações número 203 de 2018 Moções Legislativas 208 a 212 de 2018 Requerimentos números 163, 164 e 162 todos aprovados O parecer constante da pauta teve a sua discussão e votação adiada para o dia 9 do 10 de 2018 Atendendo o requerimento do autor com a venda do plenário Horário dos partidos PP Luiz Marim, PSC vereador Chagas, PT vereador Moisés Saviã, PPS Maurício Batalha Pequeno expediente, não houve manifestação que requerisse a venda à presidência Nada mais havendo, foi a reunião encerrada às 17 horas Lavrando-se a saata, sala de reuniões, 1º de outubro de 2018 Convidamos para todos em pé acompanharmos o momento bíblico Quem está unido a Jesus produz frutos Eu sou a verdadeira videira Meu pai é o verdadeiro agricultor Todo ramo que não dá fruto em mim, o pai corta Os ramos que dão fruto, ele os poda para que dêem mais fruto ainda Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes falei Fiquem unidos a mim e ficarei unidos a você João capítulo 15, versículo 1 Palavras da Salvação Ao primeiro secretário para a leitura de expediente e proposições Senhoras e senhores vereadores que quiserem justificar suas indicações Vereador David Mouro Senhor presidente, cumprimento a vossa excelência, cumprimento a todos os nobres colegas vereadores A nossa saudação a todos que nos acompanham aqui nas suas respectivas residências Senhor presidente, indicação de número 5033 Ela trata de melhoria, limpeza e conservação na rua Telmo Vieira Ramos no bairro Copacabana Haja vista que está em péssimo estado de conservação E necessita-se fazer a desobstrução da boca de lobo e também as caixas que estão quebradas Então fica aí a solicitação da secretaria competente para melhoria nesta via Haja vista que é uma solicitação por parte dos moradores daquele bairro Copacabana Obrigado Obrigado vereador Vereador Lucas Neves Dispensa Vereador Maurício Batalha Machado Dispensa Vereador Pedro Figueiredo Dispensa Pela primeira vez Vereador Ivanildo Pereira Dispensa Dispensa Vereador Osni Freitas Dispensa Vereador Moisés Saviã Dispensa Colocamos em discussão a ata número 5.643 Não havendo discussão colocamos em votação Senhoras e senhores vereadores que concordam permaneçam como estão A aprovada Passamos a ordem do dia Moção simples nº 008-2018 Solicita a prefeitura de lajes incentivo às políticas de prevenção aos vírus da gripe Em especial H1N1 disponibilizando álcool gel em cada sala de aula Bem como requer a vacina aos professores e técnicos das escolas e creches Vereador Osni Freitas PDT Pedido de informação nº 204-2018 Requer informações sobre o condomínio Argemiro Wilson Madruga no bairro da Várzea Vereador David Moro Eu gostaria de cumprimentar os bombeiros militares Homenageados na noite de hoje Os policiais militares Presentes nesta homenagem Sejam todos bem-vindos a esta casa Vereador David Moro Senhor presidente Cumprimento mais uma vez a vossa excelência Cumprimento a todos os nobres colegas vereadores Quero cumprimentar a Rita Que é a primeira secretária A Cláudia que é a síndica do conjunto Pedro Argemiro Madruga Sejam bem-vindos a esta casa E também cumprimentar aqueles que nos acompanham através dos respectivos canais de comunicação Dizer da importância que se tem esse pedido de informação Para dirimirmos alguma situação que vem ocorrendo Naquela área, naquele condomínio Haja vista que nós sabemos que somos inúmeros as dificuldades Que vocês encontram lá Devido assistência até, digamos assim Também por parte do poder público Porque, na verdade, muitas vezes nós Enquanto cidadãos Não fazemos a nossa parte E acabamos colocando a culpa tudo no poder público Então se cada um fizesse a sua parte Cada um dos moradores fizesse a sua parte Seria bem mais fácil de vocês administrar E todo mundo acabaria ganhando com isso E ficaria 1% do poder público Mas que não deixa de ser corresponsável também Por algumas questões que a gente vai alancar aqui Nós temos o conhecimento E é o conhecimento de todos os moradores Que existe no conjunto Argemiro Vilso Madruga No bairro da Várzea Está sofrendo inúmeros problemas Com relação à iluminação Uma vez que Existem 5 postes colocados Dentro do condomínio Onde Antigamente Havia um campo Para as crianças brincar E hoje, no entanto Resumidamente Estão com problema na iluminação Que é ligada à rede pública E fica um jogo de empurra Não se sabe se é A prefeitura diz que não compete Não compete Compete aos condôminos Os condôminos Na verdade E eu estive lá visitando A gente acredita ser A iluminação pública Porque ela está ligada na rede Da iluminação pública Então nós precisamos Ter essas informações Para que a gente possa Realmente estar Tomando as devidas providências E o encaminhamento Porque Haja vista É um campo Se não tiver ninguém inscrito Eu vou pedir o horário da liderança Se é um campo aberto Aonde fica dentro do espaço Mas a rede está ligada Na rede pública Onde se paga a COSIP O entendimento Que é de responsabilidade De quem? Do serviço público Já foi solicitado A engenharia serrana Para que fosse lá E eles alegaram Que não seria De responsabilidade deles Então por isso O motivo que nos levou A fazer esse pedido De informação De quem seria A responsabilidade Pela iluminação Do condomínio A Jamiro Madruga Uma vez que Esses cinco Os cinco postes Estão ligados A rede pública Segundo Qual a medida Deve ser tomada Pelos moradores Do condomínio Para que esta situação Seja resolvida Três Com relação Os apartamentos Abandonados Definidos No condomínio O qual A punição Está sendo E sendo aplicado Aos moradores Que abandonaram Os seus apartamentos Precisamos saber Quais as medidas Que estão sendo tomadas Se existem Algumas Se estão sendo tomadas E se existe Algum tipo de punição Porque senão Acaba prejudicando Os demais moradores Hoje temos o conhecimento Que tem Só nós de Miro São doze apartamentos Lá abandonados Fora os que já foram Ocupados Por moradores De forma Talvez indevida Digamos assim Que este É o conhecimento Que nos chega E a gente precisa Saber do poder público O que está sendo feito O que está sendo feito Aí em relação A estes apartamentos Qual procedimento Deve ser Certo tomado Para que uma outra Pessoa Que realmente Necessita Possa estar Cadastrada Para residir Nesse local Hoje nós temos Uma demanda Muito grande A falta De moradia No nosso município De Lares Isso claro Que não só em Lares Mas nós temos Uma grande Dificuldade Que nós temos Os apartamentos Hoje Tem apartamentos Vagos Vereador Gerson O senhor Lido do governo E que as pessoas Não Acabam ficando Fechado Ninguém Não paga o condomínio A caixa econômica Não está pagando o condomínio E quem tem que arcar Com essas despesas Sem contar Que fica lá As pessoas Adentrando Nesses locais Então Projudicando Com isso Os demais moradores Que querem Ter a sua moradia Digna E honrada E devido A alguns elementos Que acabam invadindo Acaba prejudicando Quarto Sobre O parquinho Para as crianças E a academia Da terceira idade Já solicitada Pelos moradores Qual o posicionamento Sobre Estas instalações Destes Dentro do condomínio Quais as medidas Serão tomadas Pelo poder público Para a solução Destes problemas Então na verdade São vários problemas Alencados aqui Por isso a gente Encaminha o executivo Para que cada pasta Cada um Responda Os quesitos Que a gente Vem solicitar aqui Para que a gente Possa dar uma resposta Para o síndico Está aqui a síndica Cláudia E a primeira secretária A Rita Que nos procuraram E nós tivemos lá Realmente É uma situação Complicada E acaba sobrando Acarretando Para os síndicos Que muitas vezes Ficam num beco Sem saída E que Tem que tocar A situação E que muitas vezes Falta Este entendimento Por parte do poder público E precisamos Saber Se é do poder público Se não é De quem é a responsabilidade E aí nós vamos Correr atrás disso Então seria esse O nosso pedido de informação Esperamos Que tenhamos Uma resposta Imediata E posteriormente Nós vamos fazer Os devidos encaminhamentos Muito obrigado 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 Vereador Não havendo mais discussão Colocamos em votação Aprovado Eu quero cumprimentar O Tenente Coronel Arevaldo da Silva Pacheco Comandante do 5º Batalhão De Bombeiros Militar Seja sempre bem-vindo A esta casa Coronel Quero cumprimentar Ex-colega de bancada Vereador Desta casa Sauru Tadeu dos Reis Presidente da Associação De Moradores Do Salto Caveiras Seja sempre bem-vindo também Moção Legislativa Número 2013-2018 Solicita a divulgação De informações Sobre obras públicas Paralisadas Contendo os motivos Tempo de interrupção E nova data Prevista para término Vereador Pedro Figueiredo Não havendo discussão Colocamos em votação Pedro hoje está Aprovado Pedro Figueiredo Hoje está de acordo Está constipado É fazer o que Senhor presidente Se me permite fazer As duas leituras As duas moções Do vereador Jean-Pierre Moção Legislativa Número 214-2018 Propõe a criação Do programa Doadores do Futuro Campanha permanente De conscientização Acerca da doação De sangue Seja um doador Doe vida Em todas as escolas Da rede público municipal Do município de Lages Moção Legislativa Número 215-2018 Propõe a criação De normas Para a obrigatoriedade De cobrança Por danos causados Ao patrimônio público E ao meio ambiente Por condutores De veículos causadores De acidente de trânsito Ou por prática De vandalismo No município de Lages Vereador Jean-Pierre Moção Legislativa 021 Não, perdão 214-215 Vereador Jean-Pierre Muito boa noite Senhor presidente Comentando a vossa excelência Faço uma saudação A todos Os vereadores De maneira especial Os nossos Protetores Anjos da guarda Carinhosamente Se assim posso chamar Corpo de Bombeiro Polícia Militar De uma maneira geral Em nome do Nosso comandante Ariel Valdo Sejam todos Bem-vindos Dando uma saudação Também ao nosso Sempre vereador Saulo Bem-vindo a esta casa Senhores vereadores Trago para aprovação Desta casa Aqui Uma sugestão A moção De número 214 Que sugere ao executivo Uma campanha Permanente Nas escolas Na rede municipal Que explique Vereador Bruno Sobre A doação de sangue Temos aqui agora Uma ala em cardiologia Já referência Teríamos que ter Em média 70 doações Diárias No nosso Emosc O que não temos Mas temos que começar Um programa Para tornar um programa De sucesso Como temos o exemplo Do ProERD Vereador Felício ProERD é um programa De sucesso E começa Lá com as nossas Crianças O que a gente Sugere Senhores vereadores Por meio desta moção É que comece Alguns ensinamentos De forma Continuada Já a partir Do sétimo ano Sobre a doação São muitas as dúvidas Outro dia Em uma escola Me perguntaram Se pagava Se os pais Pagavam Vereador Bruno Para eduar sangue Uma doação Senhores vereadores Pode salvar Até quatro vidas E nós precisamos Aqui nós atendemos O Alto Vale Temos agora O exemplo Da cardiologia No hospital Que precisa E muito Das nossas doações O que nós estamos Tentando propor Ao executivo É que Por meio De um anteprojeto De lei Que anexamos Aqui Vereador Chagas É que se crie Esse programa Chamado Intitulado Doadores Do futuro Onde As nossas Crianças Aprendam A importância E comecem A valorizar Desde cedo A doação De sangue Peço A venda Dos senhores Vereadores Para a moção 0214 2018 Também na sequência Apresento aqui A 0215 Muitos são os acidentes Que acontecem Em nossa cidade Vereador Jair Cidadão vai lá Bate o carro No poste Fica lá o poste Derrubado Abre-se uma Ação civil Pública Onde pode-se demorar Vereador Pedro Anos Para que sejam Restituído Vereador Voni O senhor Que no ano passado Teve uma matéria Relacionada Com isso também Anos Pode demorar O que a gente sugere E também com o anteprojeto De lei já anexado É uma forma De agilizar Esse processo De cobrança Cidadão foi lá Derrubou a sinaleira Fica lá a sinaleira Derrubada O município tem que Arcar com isso Cidadão vai lá Vereador Felício Quebra a lixeira Vai lá Cai lá Na Abre aspas Na vala comum Para fazer esse processo De cobrança Anexamos um anteprojeto De lei Na expectativa De ajudar o executivo Vereador Bruno A tentar agilizar Essa cobrança Nesse projeto Ainda sugere Que o cidadão Que cometeu o dano Esteja junto No momento De reconstituição Seja da sinaleira Seja da lixeira E assim Consequentemente Dando mais valor As nossas lixeiras Sinaleiras Posso E assim Consequentemente Senhores vereadores Estamos aqui Encaminhando a moção 0215 Passa a palavra Vereador Vone Jean Eu sei que no Brasil Está longe De acontecer Essas punição Mas em Las Vegas O cidadão Que depreda patrimônio público É cobrado E ele vai ajudar A recuperar Desde o primeiro No segundo Ele é preso E vai prestar Serviço social Às comunidades Então As lixeiras O pessoal Sai da noite As boate Arrebento Tudo Quebro tudo Lembro que No passado A licitura passada Foi fragado O cidadão Quebrou Cinco pontos de ônibus Na Dom Pedro E tinha as imagens Mas até agora Não fizeram nada Então tem que ser punido Eu sei que está longe Mas vamos começar por aqui Quem sabe Começa uma sugestão E dá certo Esses marginais Que estão Não só o patrimônio público Mas é mais grave ainda Esse tipo de pessoas Que fazem Esse tipo de vandalismo Teria que se prender Formar uma corrente E uma bola de peso Fazer ficar roçando A Vera da Cará Ou em frente Dos colégios Para mostrar Exemplo Mas no Brasil Está longe Isso acontecer Com toda certeza Vereador Obrigado pela contribuição E peço mais uma vez Os senhores vereadores A vênia Quero lembrar Que ambas as moções São anexadas Sugestões Já vereador Bruno De projeto de lei Ao executivo Senhores vereadores Muito obrigado Obrigado Presidente Uma boa noite Obrigado Vereador Vereador Bruno Arte Parabenizar o vereador Jean pelas duas matérias Infelizmente Muita gente no Brasil Só para de fazer Cometer delito Quando dói no bolso Se nada acontecer Se não sofrer Nenhuma punição Nenhuma sanção Vão continuar Fazendo algazarra Quebrando lixeira Quebrando tudo E não estão nem aí Para nada E se for menor de idade Na minha opinião Responsabiliza os pais Educação vem de casa Não vem da escola Educação vem de casa Só para benizar mais uma vez Vereador Jean É corretamente vereador Se for de benóis Os pais são responsáveis E vereador Jean Já existe Mas é que O governo está negligente Ele não está dando bola Existe a lei Existe tudo E deve ser feita a cobrança E Terente coronel E cobrança com energia Não é cobrança Assim de qualquer jeito Com energia Não havendo mais discussão Colocamos As duas em votação Aprovadas Moção legislativa Número 216 2018 Ampliação de horário De atendimento Ao público Dos cartórios E tabelionatos Na cidade de Lages Das nove horas Às dezoito horas Vereador João Maria Chagas Moção legislativa 216 Vereador João Maria Chagas Senhor presidente Senhor vereadores Antes de começar Minha matéria Gostaria de ter uma reclamação Senhor presidente Por que que não foi colocada As placas Novamente De volta Acho que os vereadores Estão na casa Acho que o nome de cada um Devia ter Felício Até agora não chegou Meu nome ontem Já para ser mudado Não mudou Então gostaria Que os nomes Dos vereadores Que estão na casa Que Sejam colocados Novamente No seu devido lugar Porque Estou sentado No lugar Do Amarildo Farias Amarildo Farias Não faz parte Hoje Da mesa Obrigado Senhor presidente Senhor presidente Eu estou fazendo Essa moção Logiativa Para que Os cartórios De lajes Não querem se mudar Do centro Para os bairros Principalmente Bairro Coral Onde poderia servir Muitas mais pessoas Servir A comunidade Não querem mudar Porque acham Que não é viável Não tem gente suficiente Ou Liberado de cima Para baixo Por que Que não abre Meio dia Tem gente Que vem do interior Para fazer Uma procuração Uma duplicata Alguma coisa Por que Que não abre Meio dia Cartório Engola Cemitério Só quer adquirir Só quer ganhar O dinheiro É um absurdo Uma coisa dessa Por que Que não há Para ajudar A comunidade Porque Bem Aqui nós temos Amores inteira Que possa ser feita A A escritura Fazer alguma coisa Fazer uma procuração Ao meio dia E voltar com o mesmo ônibus Quem sabe Os ônibus Que trazem Essa comunidade Para Ter sido atendido No hospital Tudo Podia ser atendido Já fazer uma procuração Alguma coisa Que tem muita coisa Para fazer no cartório Não dá tempo Alguma consulta Consultar E fazer no cartório Meio dia Estou solicitando Que Faça Que abra o meio dia Que por favor Ajuda a comunidade Não seja igual Cemitério Obrigado Seu presidente Obrigado Vereador Chagas Vereador David Moro Senhor presidente Cumprimento Vossa excelência Cumprimento Mais uma vez A todas E a todos Que se fazem presente Ador Chagas Só para contribuição No ano passado Eu entrego Esta matéria Pedindo que Os cartórios Abrissem No período De meio dia Com o regime De plantão Para sim Poder atender Toda a população Inclusive aos sábados Eu fiz Essa preposição Aqui Para que nós Pudéssemos Manter um plantão Durante a semana No horário de meio dia Não precisa ficar Todos os funcionários Mas sim Pelo menos Um de cada De cada pasta E com isso Facilitando a vida Daquelas pessoas Que trabalham Que geralmente Todos trabalham Horário comercial E com isso Viabilizaria Agilidade E para que as pessoas Não percam Um dia de trabalho Para vir reconhecer Um documento De uma transferência De um carro Ou fazer uma procuração Como o próprio vereador citou E também que fosse aberto Aos sábados Pela manhã Que tem pessoas Que acabam também Trabalhando segunda a sexta E com isso Facilitaria A utilização Desse cartório É bastante importante Tivemos até Na época Com o desembargador Tentando viabilizar Não só essa possibilidade Mas também A ida De um dos cartórios Do centro da cidade Para o bairro Coral Ainda Não tivemos Sucesso Mas eu acredito Já está encaminhado Já estive novamente Buscando essas Informações Para a tentativa Da gente fazer Com que isso aconteça Obrigado por ter Trazido essa matéria De grande importância Porque nós precisamos Dar melhores condições A população E facilitar Para que as pessoas Não acabem perdendo Trabalho Ou vice-versa Então parabéns É claro que estamos juntos Nesta causa Tão importante Tão nobre Muito obrigado Obrigado vereador Vereador Chagas Tem muitas cidades Que já adotam A abertura ao meio dia Quem sabe Em Lages Também Se inicie Meus cumprimentos Pela matéria E eu quero dizer A vossa excelência Que a vossa excelência Me falou ontem Das placas E a vossa excelência Fugiu da matéria Ali mas não tem problema E elas já estão Sendo providenciadas Não havendo mais discussão Está em votação A aprovada Requerimento número 165 2018 Requer o estudo De viabilidade De efetuar Patrulhamentos E rondas Nos condomínios Valentim Lisboa Anacleto Valentim Lisboa Anacleto Toze Pedro Filomeno De Abreu Vereador Ivanildo Pereira Requerimento 165 Vereador Ivanildo Pereira Boa noite Boa noite presidente Prestigio Prestigiar nosso trabalho Que é muito importante Porque eles levam para a comunidade Deles aos nossos trabalhos E verem que nós estamos Rendificando os trabalhos para as comunidades Vereador Felice É isso que eu acho que o povo quer É que nós façamos essas indicações E requerimentos E requerimentos Que é o requerimento aqui no Bairro Para morar É o requerimento De viabilidade Efetuar Rondas Nos condomínios Valentim Elisbon Anacleto Tozo E condomínio Pedro Filomeno De Abreu Então Localidade na rua José Maria Ribas Pinto Bairro Para morar Principalmente na Na parte da madrugada O pessoal lá Estão fazendo Os vandalismos lá Então A gente está Fazendo esse requerimento Para o nosso Coronel Preto Sempre ele está Nós prestigiando Ele dê uma Uma olhada E faça um patrulhamento Nessas ruas lá Do pra morar Que Será bem Gratificado Pela que as pessoas Do bem Que não gostam De ver Vandalismo Nas ruas Isso é importante Na cidade inteira Mas já está sendo Bem atendido Vejo no nosso Bairro Carob Santa Mônica Que o patrulhamento É muito bem feito Já está sendo bem feito Então a gente Quer agradecer também Se for feito Assim como é feito No pra morar E Bela Vista Também Que a gente está pedindo Então que seja feito Igual nos outros bairros Obrigado a todos Obrigado Vereador Não havendo mais discussão Colocamos em votação A aprovada Horário dos partidos PR Vereador Ivanildo Pereira Novamente a gente Quer cumprimentar A mesa E cumprimentar Os nobres Colegas de trabalho E o pessoal Também Que acompanham Aqui O plenário Então a gente Hoje quer fazer Um agradecimento Ali Do Patrulhamento E cascalhamento Que fizeram Lá no Bairro Vista Alegre Então a gente Pediu para fazer Lá que estava feia A coisa A gente quer agradecer O nosso secretário O Clayton E também Parece que teve O da agricultura Que esteve ajudando Então a gente Quer fazer um agradecimento Quando tem bom trabalho A gente tem que divulgar E também divulgamos Aquelas coisas Que não são atendidas Como a gente vê O lixo jogado Nas beiras de estrada Que a gente Cada vez Parece que está sendo pior Quanto mais Nós estamos falando E reivindicando Para o meio ambiente Que dê uma olhada Na nossa cidade E parece que está sendo pior Pelo que a gente vê Nas ruas E lixo jogado É uma coisa Muito séria Eu não sei Se o secretário Não sabe Trazer uma indicação Que nós façam Um projeto de lei Aqui Que a pessoa tem que Até quem joga lixo Na rua Teria que ser preso Como agora mesmo Alguém Largou uma moção Ali Que o lixo A pessoa tem que saber Onde vai depositar Acredito que a pessoa Que não Não tem consideração Pela cidade Que ele mora Ela não tem respeito Nem com Com a família dele Em casa Porque jogar lixo Na rua Para mim Ele é Quase tudo Na vida Ele não tem respeito Com a nossa sociedade Então a gente Quer pedir Que o pessoal Não jogue lixo Na rua Se eduque Será que não é Tão bom Todo mundo Todo mundo Se educar Na sua cidade Tem cidade Bem mais pequena Do que nós Que está sendo Elogiado Como o Brusque Que a gente vê Não tem marginalização Uma cidade Que é em Santa Catarina É uma cidade Praticamente perto De nós Aqui Será que não vê Esse exemplo Que temos Nós também Somos uma cidade Que temos que ter Essa educação Então a gente Quer deixar esse apelo Que o pessoal Por favor Não joguem lixo Na rua Porque principalmente Naquela saída Lá do Caroba Que sai lá Acesso lá Da chácara Da polícia É coisa Muito Mas é Uma coisa Nunca vi Na minha vida Um tipo De gente Que estão fazendo lá A gente Eles foram trabalhar Lá não aguentavam Presidente Não aguentavam Trabalhar Por causa Tinha jogado Um animal lá No meio do lixo Então se isso aí É papel Chama o presidente Ou chama O secretário Do meio ambiente Será que não Não tem coragem Para pegar um telefone E pede para um vizinho Então seria isso Hoje que a gente Quer deixar Que o meio ambiente Tome posse Da nossa cidade Por favor É isso que nós pedimos Aqui Obrigado a todos Obrigado Vereador PSD Senhor presidente Boa noite Você é breve Passar o restante O nosso vereador Chagas Que voltou Ele está com vontade De falar bastante Vai falar na hora Do PSD O nosso maior Maior tempo Que tem aí O Chagas Quer falar um pouquinho Só dois assuntos Para falar Primeiro A gente está fazendo Algumas sessões Semana passada Teve sessão Já a semana inteira Segunda, terça, quarta E quinta Mas a gente está vendo A pouca adesão Dos vereadores E isso prejudica A própria casa O público plenário Às vezes cheio Eles vêm aqui e falam Bah, mas poucos vereadores Presentes na sessão Então a gente sabe Que está em período eleitoral Alguns querem pedir voto Então quem sabe Se não Não querem fazer sessão Essa semana A gente adia Porque vai ter uma sessão Quarta-feira amanhã Sobre, acho que é Uma audiência pública Se não está enganado Sobre o setembro Outubro Rosa E quinta-feira A convocação do secretário Do Arruda e do Doutor Agnello Só que a gente convida Que os vereadores Estejam presentes Senão o público vem E fica meio complicado E não estar os vereadores presentes Segundo assunto O secretário Mareu Acho que convidou a gente Para uma reunião Hoje em cinco e meia E não apareceu Ele não sabe por que Ele não apareceu Ia falar sobre o terreno Da Sinotru A gente estava aqui presente Em cinco e meia Se o secretário Não apareceu O presidente puder Ver se vai remarcar Essa agenda Ou se era só Para a gente vir ali Na reunião Como é que vai ficar Essa situação Obrigado, senhor presidente Passamos o restante do horário PSD O vereador Chagas Obrigado, vereador Senhor presidente Acho que ele ficou com medo Se não se preocupa Seu tamanho Assusta qualquer um Se não se preocupe Não Porque Marca uma reunião Não vem Às vezes a gente Sai mais de casa Mais cedo Tem que sair daqui Tem que sair do trabalho Para poder Atender O pedido do presidente Acho que Quando o presidente Marca uma reunião Nós vereadores Temos que estar juntos Mas eu estou muito Pocupado Com a situação Que acontece Eu escutei na rádio Semana retrasada Quer pedir desculpa Porque estou falando Meio atrapalhado Língua presa Por causa da minha cirurgia Então A gente Pede desculpa Que às vezes Está enrolado ainda Nós vereadores Eu Vereador Chagas Eu não tenho medo Da imprensa Quando fala Que o vereador Tem que fazer curso fora Graças a Deus Eu era Seminalfabeto Quando cheguei aqui Sobre leis Estatuto O que tem que fazer Fiz quatro cursos No ano passado E mais quatro Mais dois Esse ano Pela câmera E mais dois Por fora Que eu fiz Graças a Deus Esse curso Que eu posso fazer Não sou mais inteligente Que ninguém Mas eu quero aprender Melhor As coisas O vereador tem que aprender Tem que saber sobre leite Se abrir alguma coisa O vereador não pode ficar parado No tempo O vereador Tem que Se atualizar O que está acontecendo Dia a dia Vereador Vone Nós temos sim O direito Dessa casa Fazer curso Quando nós quisermos E não quando Os outros não querem Jamais Jamais Eu vou deixar De fazer o curso Se a Câmara Não quiser dar A diária Eu vou com o meu dinheiro Não sou Aqui em Laje Tem os cursos bons Que foi feitos A Câmara fez Os cursos Não foi Não vou Desprezar não Como foi colocado Que os vereadores Desprezam O curso Aqui Preferem estar lá embaixo Por causa da diária Onde está o companheirismo Do vereador Aqui dentro Cadê os companheiros Aqui Se a cobra Come cobra Como é colocado Aqui nessa casa Tem vereador Que fala do próprio Vereador E ele não tem Vergonha Não Disseram O chá que gastou Sete mil Sim Com o gabinete Quantos meses dá? Dá dez meses Dez meses Vezes Quanto é que dá? Setecentos por mês Com material Tudo que a gente faz Trabalha aqui dentro Da câmara Que dá material Para os outros Associação A comunidade Precisar de alguma coisa Vereador Vorne Eu jamais Vou desistir De fazer o curso É meu direito E a casa Tem que me autorizar Sim Pois não Vereador Vereador Eu Ano passado Fiz dois cursos Fiz dois cursos Esse ano É nosso direito Se os outros Vereadores Não querem fazer É direito deles também Agora a imprensa Querer cobrar Os vereador Porque eu Sou contra Pagar a imprensa Se os nesse país Cortasse tudo O dinheiro que vai Para a imprensa Dinheiro público Não morria gente Nos hospitais Essa casa aqui Na legislatura passada Pagava Quarenta e sete mil Por mês Para uma empresa Quinhentos mil Por ano Em quatro anos Dois milhões Nós temos pessoas Morrendo No filho do hospital Eu queria Que acabasse Com o dinheiro público Para a imprensa Tem que sobreviver Com o dinheiro deles Nós não temos ideia Do que é gasto Com a imprensa Teve mês Na legislatura passada Agora eu não sei 120 mil Para a imprensa Nós temos Medio de comunicações Lágeis Que só sobrevivem Com o dinheiro da imprensa Batalha Mas nós temos aí Próximo agora Eu vou falar Depois no horário do partido Nós temos A eleição Mais importante Das últimas décadas Está nas nossas mãos O futuro do Brasil A emissora Globo A lei de Ganhar milhões e milhões Dinheiro público Não paga seus impostos Então Vereador Chagas Você tem tudo o direito De usar As suas diárias Para fazer curso E eu se tiver curso Eu vou Se os outros Não querem ir Por nenhum deles Obrigado Vereador Obrigado Vereador Você quer colocar Está bem É um direito Que nós temos O Felício Quando sabe O Felício O Felício É uma pessoa Que quer Igual eu De bairro A gente não tinha Atualização Sobre o estatuto Sobre o regimento Sobre a CPI Não tinha Esses cursos Que eles auxiliaram Nós E muito bem E nós não deixamos Nunca De Fazer focatrua E não ir no curso Todos nós Fazer curso Na terça Na terça-noite Eu saí daqui E voltava na sexta Meio-dia E saí de lá E fazia tarde E a noite Eu já levei Três diploma Num curso só Durante a semana lá Que nós fizemos Que tinha três cursos A tarde e a noite Isso que tem que fazer E aproveitar o dinheiro Da Da comunidade O dinheiro Da câmara E o dinheiro Que se paga Para nós aprender Alguma coisa E poder trabalhar junto Agora tem muita gente Que se acha inteligente Eu não faço Eu não sei o que Não faz porque não quer Não sabe Que está perdendo Que está perdendo Não sabe Que está perdendo Isso que é horrível Mas tudo bem Isso já Se dá Dinheiro para a imprensa A câmara dá Dinheiro para a imprensa Acho que a imprensa Tem que receber Porque o trabalho Também delas Mas nós Ouvimos de tanto De lá De 100 mil por mês 150 mil por mês Mas tudo bem Cada um Dentro da profissão Ganha aquele que merece Então eu não vou Discutir sobre isso aí Não discuto Porque cada um Ganha o que merece Eu quero colocar Essa empreiteira Da iluminação pública Que veio para lá Eu não sei o que está acontecendo Senhor presidente Se eu falo um pedido Hoje 30 dias Eu vou colocar a lâmpada É um absurdo Meu vizinho lá Tem um comércio O outro lá pediu Se pediu Por favor Chagas Me ajude Porque eu não posso Colocar Faz já 21 dias Coloquei Fiz o pedido E não fizeram A iluminação pública Tá Aí fui lá Solicitei novamente Não vieram Tudo bem Tem que ser conforme Tem que solicitar E Foram onde colocar Onde 31 dias Senhor presidente Para colocar uma lâmpada É um absurdo Disseram que tinha Quatro carros Para colocar a lâmpada Ganharam porque Estão pagando muito bem Recebendo muito bem Ganhando Como é com quatro carros Mais da prefeitura Mais dois da prefeitura Eles não estão dando conta E não é Será que deixar Acabar a cidade Para fazer Colocar a iluminação Ou é Eles fazem Conforme eles querem Para quem eles querem Tudo isso Nós temos que pensar Nós temos que ver Pedindo informação Eu gostaria que Segunda-feira Eu vou entrar Com o pedido de informação Para saber Essa situação Da iluminação pública É um absurdo A iluminação pública Tem secretaria Que tu pede E não é atendido Ao outro Vai lá e pede Que é atendido na hora Eu reclamei muito aqui Até o Figueiredo Meu vereador Figueiredo Que ganha tudo Homem de sorte No bairro dele Só dá Figueiredo Figueiredo vai estar de parabéns Não, vou dar parabéns para ele Vou sentar o pau aqui O Figueiredo também Junto aqui Na administração Pode ser que vai Com alguma coisa Para mim também Aliás Se quiser pedir desculpa Ganha para mim Não Foi hoje A máquina Foi lá para Uma patroa Foi lá para mim Hoje A grande coisa Precisava Foi Fiz um pedido ontem Ao seu prefeito Municipal Diretamente E foi mandado Hoje Então Esse Eu já Estou limpando a alma Um pouco Se eu for Arrematado Parabéns Para o senhor Ter conseguido Várias coisas Lá no seu bairro É o mérito seu E a comunidade Merece Então Eu quero saber Se a sua iluminação Pública Que A iluminação Pública Ajeitar Pagar um dinheirão Para essa iluminação Pública E não está funcionando Trinta dias Para que Fazer Um poste De luz Um pedido O comércio Fechava às sete horas Da noite Pois não podia Por causa da iluminação Por causa Do perigo de assalto Seu presidente Imagina como é Que está a cidade então É periquitante Eu jamais Vou deixar de cobrar aqui E vou cobrar Cada coisa Eu vou cobrar Eu peço Desculpas Eu sou meio grosso Meio Mas eu sou dessa maneira Se nós não formos grosso Não for para Dar A continuidade As coisas Aí fala mal Que O prefeito É esse O prefeito É aquele Não é isso Meu gente Tem pessoas Que querem ver A prefeitura A prefeitura No zero Não deixe Pouco de dia Fala mal O que custa O que custa Vamos tentar É discutir O rádio de manhã Coisa Às vezes vão lá E fazem um auxílio Malfeito Com várias Várias Falar por causa De uma rua O prefeito paga o pato Não fizeram uma rua Por causa De um tubo Entupido Um barro Deixaram na frente Aí falta Um fiscalizador Jair Um fiscal Para dar junto Tem tantas agendas Para a leitura Será que não tem um fiscal Para ajeitar as coisas Então O que está faltando Alguém Para fiscalizar Nós temos secretários bons Temos secretários ruins Também Mas Não podemos Deixar Falar mal Da nossa cidade É a pior coisa Tu moras na cidade Vive da cidade E fala mal Da cidade Aí que é ruim Tem gente Que parece que quer Ver o azar Da cidade Primeiro não tinha emprego Não sei o que Agora tem emprego Olha bem A van pediu 200 funcionários Poucos escolhidos Muita gente fora Seu presidente Porque O Lajano Não tem uma profissão Adequada Uma profissão Para ajudar O Lajano Sabia Seu presidente Que poucos Com 20 anos 25 anos Que tem o ginásio Tem oitava Nem tem Porque existe A maioria existe A metade do curso Metade da estrada Não tem uma profissão Adequada Não tem Nem Computação Falta Aí Num estudo Não tem Uma característica Para poder Ajudar Ele Num currículo Nem o currículo Não sabe fazer direito O currículo Obrigado Seu presidente Obrigado Vereador Chagas PP Eu gostaria que o vereador Maurício Assumisse Os trabalhos Vereador Luiz Marim PP Por até 6 minutos Cumprimento Presidente Maurício Senhores vereadores Aos que se fazem Presentes Mais uma vez Bombeiros Polícia Militar Que estão aqui Nos prestigiando Esta noite E recebendo Um reconhecimento Ao João Maria Teles E sua esposa Patrão Do CTG Planalto Lajeano Sejam sempre Bem vindos A esta casa E serão também Homenageados Antes de fazer Minha fala Eu quero convidar Senhores vereadores Que puderem permanecer Aqui Até a entrega Para a Polícia Militar Bombeiros O senhor Teles E para amanhã Na abertura Do outubro Rosa Que vai ser muito Que é muito importante Vereador Chagas Este ano Nós não gastamos Praticamente Nada Em cursos E em viagens Foi uma economia Fantástica E como Vossa Excelência Falou Vereador Voni Sendo para trazer Recursos Sendo para trazer Conhecimento Para trazer Aprimoramentos Nós temos Esta verba Para isso É para isso Que ela é destinada É para que os vereadores Se informem Se informem E tragam Resultados Para a nossa cidade E como eu falava Até com João Cardoso Ontem O vereador Ele tem o direito E o dever Até De viajar Sair atrás De recursos E de conhecimentos E até copiar Coisas boas De outras cidades E não é só Para curso Não Dentre cursos Tem outras atividades Que são pertinentes Ao vereador Porque é muito fácil Você Só malhar o vereador E a imprensa Este ano Enquanto Estou presidente Não recebeu Nenhum centavo Ainda Presidente Nenhum centavo Nós ainda Estamos Tramitando Além de que Alguma coisa Se faz necessário Para fazer Alguns convites Para Se os senhores Sabem Muito bem Não precisa Estar explicando O porquê Que às vezes Tem que ter Algum recurso Para isso É muito Interessante A fala Do vereador Ivanildo Meu Deus Do céu É por isso Que nós temos Que buscar Educação Também E copiar A limpeza De outras cidades Porque Hoje Está Uma vergonha Nos acessos Da cidade Em muitos Bairros É lixo Pedindo lugar Para outro lixo Para ver se ele pode Se encostar ali Porque está Fora do limite Mas também Não podemos culpar Só o poder público E sim A educação Dos cidadãos Educação Exatamente E sabe O que que falta? Eu gosto Muito Agora De dizer Esta palavra Talvez A gente tivesse Que fazer Um convênio Com a PM Talvez fosse Isso Para fiscalizar Fiscalizar E cobrar Firme E forte E com energia Tenente Coronel Com energia Tem que cobrar Porque senão Não vai E eu lembro Na época Em que eu estava Na secretaria Alguns Nós pegamos E fizemos Ir lá Tirar pneus Dentro de córregos Tirar resto De asfalto Aqui da antiga BR2 E muitas Outras Coisas Porque a gente Tinha duas Mortos E tem até hoje Eu não sei Por que não ando mais Que fiscalizava E de vez em quando Pegava alguém Como aqui Após A ponte Do Do Quem vai aqui Para Não é do cará Do Me fugiu Até o nome Agora Olha Então Não É na saída Que eu ia lá Para o neto Me fugiu Do Guará Duas empresas Tiveram que ir lá E recolher Tudo que largaram lá E não tem Preço melhor E maior do que esse Pela vergonha Que eles passam Então É assim Que se faz E quando Não vai pelo amor Tem que ir pela dor Tem que ir no bolso Do cidadão Com as multas Que estão lá Só esperando Para serem Aplicadas Então Repito Tem que ser Com energia Com vontade Com determinação Que aí Nós teremos Dias melhores Mas enfim Eu agradeço Mais uma vez A presença de todos E uma boa noite Obrigado Senhor presidente Vereador Bruno PSDB Por até Três minutos Comentando Senhor presidente Os demais vereadores Toda a população Que nos acompanha Aqui no plenário Um abraço especial E aos bombeiros Que trouxeram Até os cães Que legal Que legal Parabéns Pelo serviço de vocês Não vamos prologar Muito Senhor presidente Estivemos hoje No bairro Santa Catarina Conversando com a moradora De lá Janete E ela estava Nos relatando Sobre a rua Vicente Celestino Diz que na época Da campanha Muito bom Muito bonito Todos os problemas Iam ser resolvidos O asfalto Ia ser feito Ia ficar pianinho Depois nunca mais apareceram Rua cheia de buracos Esgoto A céu aberto Um fedor Um fedor Insuportável Mas de certo Daqui a dois anos Na campanha Vão lá prometer Que vão asfaltar de novo Então a gente Na próxima semana Vai trazer aqui Algumas imagens Vai colocar Nas indicações Também E a gente segue Promessa Atrás de promessa Infelizmente Boa noite Obrigado a todos Obrigado Vereador PSC Dispensa MDB Vereador Felício Cumprimentar Senhor presidente Colegas vereadores Os companheiros Que estão aí Cumprimentar A todos Cumprimentar O amigo Teles Cumprimentar Todo o pessoal Do CTG As pessoas Que estão Assistindo em casa No meio de comunicações Cumprimentar A todos os bombeiros Policiais Militares E parabenizar Pelo trabalho Que vem fazendo Pela nossa comunidade E eu quero O vereador Chagas Tento me Ontem eu saí daqui Já faz uns 15 dias Desde quando eu assumi Aqui Vereador Ivone Eu passo aqui Na Matheus Junqueira Vereador Chagas Na Matheus Junqueira Aqui com a rua São Joaquim Ao lado aqui do Martindal Tem quatro lâmpadas Apagadas ali Faz 15 dias Que eu estou passando ali Será que ninguém Da iluminação pública Da iluminação pública Está passando ali Passei ontem lá Na frente da Obradec Lá Loja Obradec Barracão grande lá Todas as escuras lá Também E o povo está pagando O COSIP Paga a taxa Da iluminação pública O COSIP Então está na hora Seu Luiz Marim No seu tempo O tempo do Secretário Ramp No seu tempo Tinha uma motinha Que saia de noite Nas ruas Marcava certinho Eu saio de noite daqui Já vou marcando Na minha mão mesmo O número das casas Para o dia ligar Para o secretário Para o pessoal da iluminação pública Esse dia liguei lá Vereador Chagas Oito dias Para eles ligarem Uma lâmpada apagada Que estava lá Então Eu acho que está na hora Do pessoal da iluminação pública Não tem umas duas motos Embaixo que eu estava olhando ali Então vem a gente fazer Uma doação dessa moto Para o pessoal da iluminação pública Já que está faltando É, vereador Chagas Tem carro Mas está faltando as motos O pessoal sai de moto E na noite E vai marcando Rua por rua Vereador Vanildo Vai lá no seu bairro Lá também Com certeza Então está na hora Do pessoal da iluminação pública Se acordar Está na hora A cidade nossa Está todas escuras A gente passa E fica feio Na chegada Da cidade Então acho que está na hora O nosso povo está pagando A gente paga Esse dia eu estava vendo Lá no meu talão de luz Me cobraram Cinquenta reais De cozipe Cinquenta reais Tinha três lâmpadas Pagadas lá Em menos de vinte metros De três postes Nós lá Acho que uns dez moradores Fiz as contas Lá dá uns setecentos Oitocentos reais E é onde vai esse dinheiro Então está na hora De ele se acordar Sendo uma parte Vereador Bruno Vereador Filipe Vamos entrar Sei lá Com a matéria Nessa casa Uma moção Alguma coisa Queimou a luz Não foi chamado Não paga o cozipe Aí quero ver Se não vão lá pagar Lembra que Do seu plenário Uma rua Uma rua Numa localidade Aqui perto Que o imposto rural Chega Mas a rua Eles não fazem Porque não tem no mapa Mas deu imposto Eles acham Para cobrar Parece Cômico Se não fosse trágico É Acho que está na hora Nós vamos dar uma Fazer um pedido De informação Aqui Para ver Para esse pessoal Se manifestar E também Sobre a respeito Do vereador Do secretário Marião Hoje não vem Na reunião Engraçado O ex-vereador Seu ex-secretário Marião Cobrava um monte E o vereador Júnior Era o cara Que mais defendia E cobrava Aqui seu Luiz E hoje não apareceu Acho que é Olha o de peroba nele Obrigado Obrigado Vereador Vereador David Senhor presidente Cumprimento a vossa silência Mais uma vez Cumprimento a todos Os nobres colegas Vereadores Quero cumprimentar A todas e a todos Que fazem presente O pessoal do CTG Não vou nominar Para não ficar Mas vou cumprimentar O nosso primeiro secretário Do MDB O Teles Que é um tradicionalista Em nome dele Cumprimento a todos Também meu compadre Ivo Seja bem-vindo Nesta casa Vou mais uma vez Voltar aqui A matéria Temos hoje Pessoal dos condomínios Do bairro da Vaz Do Argemiro Vilso Madruga Vamos passar umas imagens Acho que a técnica Deve de ter as imagens aí Do local onde Já está passando lá Nós estivemos Visitando Alguns locais lá Devido A falta de segurança Hoje que existe Neste local E um certo Abandono Digamos assim Principalmente De apartamentos Neste local Onde serve Para a proliferação De Inceptos Mal cheiro Entre outros Aí eu tenho Uma foto Onde mostra Bicho subindo Nas paredes Entre outros Nós já fizemos Hoje Olha só as condições Este é um apartamento Que está fechado Digamos abandonado Um deles Tivemos Tivemos nesta tarde Com o doutor René Promotor de justiça Federal Onde Alencamos Estas condições Não só desta Desta unidade Habitacional Mas também De outras No nosso município Para que o Ministério Público Federal Tome frente Para resolver Essas questões Cerca que a gente Tem o conhecimento Que por volta De 80 a 100 unidades Entre As que estão Vagas Sem contar As outras Que foram invadidas Por pessoas De forma ilegal E a providência Tem que ser tomada Até porque Existe um grande Número de pessoas Na fila Esperando Apartamentos Para serem Adquiridos Pessoas que não Têm condições Pessoas de baixa renda Para aquisição De novas Moradias E isso precisamos Providências E não só por parte Da Caixa Econômica Mas também Que o Ministério Público Tome a frente E depois O município Faça a sua parte Encaminhando as pessoas Que estão na fila de espera Quero aqui rapidamente Comentar um tema Que foi Semana passada E o vereador Chagas Traz a esta casa Relacionado Que muitas vezes Alguns meios De comunicação Para deixar bem claro Alguns meios De comunicação Volto a dizer Alguns meios De comunicação Para depois E não dizer Que é generalizado Com os meios De comunicação Ou alguns Comunicadores Vinculo Diárias Que os vereadores Quem gastou mais Quem gastou menos Mas o interessante Que eles deveriam De vincular também O que esses vereadores Trouxeram de benefício É muito fácil Só escolhe a parte ruim Das coisas Porque não diz O vereador David foi lá Gastou diária Foi o cara que mais Gastou diária Mas também foi o vereador Que mais trouxe recursos Para o município de Larges Seria bem interessante Bem interessante Que junto Com as diárias Também dissesse O que o vereador Foi fazer Se for buscar Aperfeiçoamento E sempre digo Quem não levantar A bunda da cadeira E não for buscar Recursos Não for buscar Conhecimento Não serve para ser vereador Se for para ser Apenas mais um vereador Entre tantos Que já passaram Por essa casa Eu não tenho Porque está aqui Vou sim Quantas vezes For necessário Fazer cursos Tem cursos aqui Mas não na qualidade Daqueles que a gente Vai fazer Eu tive numa conferência Internacional Das cidades inovadoras Em Curitiba Palestrante do mundo todo E que se bom Que se nós conseguisse Copiar o modelo Que existe Senhor presidente Em Curitiba Algumas coisas Da própria Curitiba Não precisa ser do mundo Mas a gente está tentando A gente foi buscar Conhecimento Para tentar viabilizar Em lares Pena que Vereador Volta a dizer Não tem função Terminativa Mas o dia que eu for Prefeito Aí eu vou começar A aplicar Copiar aquilo que é bom Lá das outras cidades Porque até então Já se passaram Muitos prefeitos E muitas vezes Não querem copiar Mas a gente tem que copiar Aquilo que é bom Vereador Jair Aquilo que é bom Aquilo que é bonito Vim buscar Trazer para a nossa cidade E nós precisamos De gente de coragem Coragem é o que não nos falta Certo Então eu quero aqui Ah Só para não deixar em branco Acho que o vereador Ivone quer utilizar o tempo Não quer mais Então deixa eu falar o resto Vou falar aqui a questão E nesta conferência Das cidades inovadoras Nós aprendemos Entre tantas outras Eu vou dizer que O vereador Ivanil Trouxe uma questão aqui Sobre limpeza da cidade Sobre lixos abandonados na rua Mas o que que acontece No entanto O poder público É apenas 1% A população é 99% Se cada um Fizesse a sua parte As coisas poderiam ser diferentes Porque o poder público Só ia Restar 1% No entanto Algumas pessoas Algumas pessoas Em vez de colocar o lixo No seu devido local E não estou defendendo Aqui o secretário De meio ambiente Nem tem motivo Para defender Mas o que é justo É justo As pessoas Têm que fazer a sua parte As pessoas Colocar o lixo No seu devido local E isso Que muitas vezes Não ocorre Não acontece E aí Acaba sobrando Tudo para o poder público As pessoas Muitas vezes Algumas pessoas Querem que a prefeitura Vá embaixo da sua casa Tirar a água Que está empoçada Embaixo d'água Querem que vá limpar O seu lote Sendo que isso Está para dentro Do seu portão E é de responsabilidade Dos seus moradores Então se cada um Fazer a sua parte Fica mais fácil De se resolver Então com isso Eu quero Deixar aí É um momento De reflexão Para que aquelas pessoas Que acabam esperando Pelo poder público Também façam a sua parte Que aí fica melhor Com isso Eu vou ganhar Você vai ganhar E como toda a cidade Ficando mais limpa E mais com condições De moradia Se sentir mais bem Na nossa cidade Muito obrigado E tenha uma boa noite A todos Obrigado vereador Eu quero Cumprimentar A senhora Sueli Dórias Vice-presidente Artística Do MTG Santa Catarina Sr. Wilson Ludgero Valtric Camargo Patrão Artístico E patrão Geral Do CTG Anitta Garibaldi Sejam sempre Bem-vindos PDT Cedeu o tempo Para o vereador Vone PPS Também Presidente Cede o tempo Para o vereador Vone PPS Para o vereador Vone Também Presidente Luiz Marim Comento O vereador E CTG Que aí estão Bombeiro E a polícia militar Quero ser breve Sra. Luiz Marim Mas não poderia Deixar De falar Sobre o próximo domingo As eleições No Brasil Para mim E para muitas pessoas É a mais importante Eleição Das últimas décadas Temos diante De um caos No Brasil Sr. Luiz Marim Que muita gente Hoje O Brasil Se fala Guerra lá fora Que morre muita gente Vereador Mas o Brasil Onde se morre Mais gente Assassinada E gente Na fila Dos hospitais O Brasil Chegou num caos Que nós não temos Mais segurança Não temos Mais saúde A educação Sr. Luiz Marim É das piores Do mundo Então O povo Hoje Está na mão Do povo A decisão O povo Chegou a hora dele Chegou a hora De escolher Quem colocar lá Para nos representar Temos quatro anos E quem vai Decidir Quem é Vai Comandar O nosso Brasil É o povo Então chegou a hora De votar certo Candidato Ficha limpa Porque nós Não aguentemos Mais Nós Vereador Semos cobrados Todos os dias Tem uma senhora Que está Atrás De uma cirurgia Vereador Bruno Faz um ano Que ela está Com hemorragia Joga pra lá Joga pra cá E fora Aqueles outros Que não consegue Nem sequer Chegar Ao hospital Então Isso Prejudica Muito O ser humano Se construíram Dois estádios Um No Amazonas E o outro Em Brasília Que nem time Tem Quantos milhões O que mais Me dá raiva O que mais Me dá dó Aquelas pessoas Que morrem Sem Ter a chance De ser atendido Imagine você Um familiar Teu Precisando Fazer uma cirurgia Um atendimento Você não consegue Vereador Felício Morre Asmigo E esses ladrão De Brasília Roubando Todos os dias Eu digo Como é que está A consciência De uma pessoa Seu Luiz Maria Que roubou Milhões e milhões E quando ele morrer Ele não vai levar nada Mas ele fez Muitas pessoas Morrer Por dinheiro Que ele roubou Meu partido Está junto lá Não tenho vergonha De dizer Que lá em Brasília Michel Temer Foi uma vergonha Para o Brasil Então o povo Hoje tem que colocar A mão na consciência E votar certo A pessoa Que roubou uma vez Vai continuar roubando Sempre Ladrão Ladrão Não pode se eleger Nosso código penal Está aí As polícia militar É de 1940 A polícia Aprende A polícia Fica na delegacia Preenchendo os documentos O marginal É solto Eu juro Se eu fosse A polícia militar Eu ia ter sido expulso Porque prender O cidadão Como teve Um outro dia Prenderam o cidadão Roubando o próximo Obstec Levaram para a delegacia Soltaram ele E a polícia Ficou preenchendo Dali 10 minutos Prenderam ele Perto do Misoro Roubando O mesmo cidadão E o nosso Brasil Com a riqueza Que tem Sr. Luiz Marinho Poderia ser O Brasil Do primeiro mundo O brasileiro Pessoa de bem Ele só quer Educação Segurança Saúde E trabalho Nós precisamos Desmola O brasileiro Ele quer trabalho Segurança E educação Antes você se via Falar só Curitiba Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo Hoje no bairro São Miguel E Penha Em oito dias Oito casas Fui assaltada E os marginal Não foram presos Pegaram dois Levaram lá A polícia Fez o trabalho dela Logo está solto Mas o que me deixa Mais vergonha Eu com vergonha Sr. Luiz É nosso Supremo Aqueles Imaginais Aqueles Gilmar Mendes Maior cafajesto Do mundo O que mais soltou Ladrão É o Supremo Então Povo brasileiro Povo lagiano Nós temos Nas nossas mãos A decisão De quem nós Vamos colocar lá Para os próximos Quatro anos Eu anunciei aqui Antes da campanha Dessa legislatura Está aqui o Batalha Já saiu Que eu não seria mais candidato Porque é uma vergonha Hoje A classe política É uma vergonha Porque o vereador Ele é a testa de ferro Do prefeito Do deputado estadual Do federal Do senador Do governador Do presidente Nós apanhamos todos os dias Mas nós vereadores Tiremos dinheiro do bolso Para ajudar a comunidade Nós tiremos dinheiro do bolso Vernildo Para muitas vezes pagar a consulta Para o especialista Para pessoas idosas Que não tem dinheiro Para pagar Não sou mais candidato Não sou Porque não aguentei a pressão E levar Chamar Ganhar nome de ladrão Como nós não semos ladrão Por aqueles bandidos Que estão em Brasília Sérgio Moro Está fazendo sua parte Agora o povo brasileiro Aquele Que não gosta de migalha Aquele que quer trabalho Aquele que quer segurança E saúde Temos que colocar pessoas Ficha limpa lá E nós sabemos Quem nos votar Nós temos poucos Candidatos a presidente Que é ficha limpa Então está nas nossas mãos Vai decidir O futuro nosso Do nosso filho Porque muitos gestantes Vereador Batalha O senhor passou Para a saúde Diz que a saúde Não tem jeito Deus Quantos milhões Quantos milhões É deseado Tem sim jeito A saúde E a segurança Para que um Brasil melhor Então Fica aqui meu desabafo Não poderia Deixar de fazer Esse comentário E pedir para o povo Vote com consciência Domingo É o futuro do Brasil Que está na mão Dos brasileiros Depois Não reclame Obrigado Obrigado vereador É realmente A polícia Deveria ter Mais apoio E mais autonomia Daí a coisa Mudaria Vereador Eu consulto Senhores vereadores Se alguém quer usar O pequeno expediente Não Nada mais Havendo ser tratado Convocamos Os senhores vereadores Para segunda-feira E convidamos Para amanhã E depois de amanhã Se assim o entender Está aí cerrado Sessão Tchau Tchau